O Janela está no ar. Nesta semana, o Janelas mergulha no Sírio. Preparamos um rolê gastronômico por Belém. No Papo de Janela, vamos falar sobre uma websérie que apresenta diferentes olhares sobre a festa. E o Top 3 traz dicas de livros de escritores paraenses. O Mandaí apresenta o trabalho do Riva de Castro. No quadro Mestres, conhecemos os bonecos do Saci Ângelo. E também vamos conhecer a Rádio Web da Paz. Olá! Outubro está começando esse mês que é um dos mais paraenses do nosso calendário, quando a gente tem o Sírio de Nazaré. Essa grande festa é uma homenagem padroeira do nosso estado. Por isso, hoje nós estamos gravando janelas aqui do Solar da Beira, que se não fosse a pandemia, teria uma visão privilegiada da procissão. Ela passaria aqui pela frente. Mas, como todos os eventos precisaram se adaptar por conta da pandemia, com o Sírio não poderia ser diferente. Só que teve uma coisa que não mudou. É a tradição do almoço do Sírio, não é mesmo? Encontrar os amigos, a família, seja presencial ou de forma remota, o almoço segue firme e forte. E por isso, vamos começar o programa de hoje conferindo um rolê gastronômico. Vamos conhecer, sentir o sabor, ver onde encontrar alguns ingredientes e receitas que fazem parte desse almoço. E quem é que vai fazer essa matéria? É claro que é ele, que só se dá bem nesse programa. Falou em comida, falou em raul bem. Chega aí! E para matar saudades do Bora Dali, o Janelas da Gente vai fazer um rolê gastronômico. Fica ligado que tem muita coisa gostosa que a gente vai mostrar agora. A gente vai começar esse rolê gastronômico com uma coisa bem típica nossa, que é o tacacá. E o paraense ignora qualquer coisa para tomar tacacá, mesmo o calor. E aí, Diva, me diz qual é o segredo do tucupi ser gostoso. O segredo do tucupi é a gente tirar o próprio tucupi, né? O meu tucupi, ele é tirado em casa. A gente compra mandioga, né? Aí eu tenho uma parte de casca, rala e deixa ele lá, chama-se buiá. Todo dia ele está buiado, a gente vai, tira aquela parte buiada e cozinha. Cozinha durante cinco horas de tempo. Eu pergunto esse sabor aí que ele tem. O tacacá da Diva serve o tucupi tirado no dia, né? Por isso que ele tem esse sabor bem fresquinho. Está muito especial. Pega aí esse tacacá para a gente provar aqui e mostrar aqui para a galera. Está aqui o tacacá da Diva, né? O nosso primeiro prato do rolê gastronômico. E depois de conhecer todo esse processo com o tucupi, a gente passa agora para o nosso prato principal, que é uma maniçoba premiada no Brasil inteiro. Bora lá! E a gente vai falar com um dos responsáveis por essa iguaria paraense. Estou aqui com o Francisco. E aí, Francisco, tudo bem? Ótimo! Bem-vindo, Zito. Como é que foi esse processo de criar esse prato? É mexer numa tradição que muita gente não mexeria, né, cara? É muita responsabilidade. O nosso desafio era fazer uma maniçoba adaptar, né, nesse nosso estilo vegetariano, mantendo o sabor, mantendo, inclusive, também os nutrientes, certo? Para paraense nenhum botar defeito. Vamos dizer que 99% do público que prova, aprova. Assim, tu és paranaense, né? Sim. Quando tu chegaste no Pará, tu já era vegetariano. Já era vegetariano. Então, tu nunca provaste a maniçoba tradicional. Nunca! Qual é o entulho da tua maniçoba, né? É uma receita da tua esposa que leva uns ingredientes que mesclam aí culturas também, né? Exatamente. Como você disse, apesar de eu ser paranaense, a minha esposa é paraense. Então, ela nasceu já comendo a maniçoba. Então, ela tem, claro, né, o que é uma maniçoba e o sabor que ela precisa ter. Aí, a gente reuniu alguns ingredientes que tenham proteínas, como, por exemplo, nós usamos as castanhas, né? Castanha do Pará, castanha de caju, proteína de soja, uma salsicha que é feita à base de vegetais. E, para dar um, apurar assim mais o sabor, a gente usa o queijo provolone na maniçoba lacto-vegetariana. Mas, para os veganos, nós utilizamos o queijo feito de soja também, que é o tofu. A nossa maniçoba, ela acaba sendo mais leve. Já dá para comer numa quarta-feira e trabalhar depois. Isso, isso. Aí chega o sírio, cheiro de maniçoba por todo lado. Aquela pessoa que gosta de maniçoba, mas que não pode comer aquela chamada remosa, parte aqui com a gente. Ela é servida como? Vem o arroz com jambu, vem a farofinha de bragança com a proteína de soja, a banana chips, né, banana terra. E aí vem a salada também, vem sobremesa. Eu te confesso que eu não sou um grande amante de maniçoba. Na verdade, eu não sou amante de maniçoba, né? A minha mãe faz maniçoba o ano inteiro. Para ela deve ser decepcionante eu não comer. Que pecado. É, mas a gente está aqui trabalhando e a gente tem que provar. Opa! Mas estou de peito aberto. Ok, quem sabe você não goste, né, da nossa... Mãe, não veja esse programa. É hora da senhora parar de ver agora. Agora. Tem algum ritual, assim, ou vai... É, eu me jogo aqui do jeito que eu quiser. Pode se jogar, faça do seu jeito. Faz teu nome, né? Cara, pedida sírio sem maniçoba, não é sírio. E tem opção agora para todo mundo, para quem come, para quem não come carne. Né, Francisco? Agora temos a opção da maniçoba vegetariana para o sírio. E agora para rebater toda essa parra gastronômica que a gente fez hoje. A gente volta aqui para Dona Diva, para, né, essa sobremesa aqui, a queijadinha. O que é a queijadinha? Queijadinha é uma sobremesa muito procurada, como eu estou acabando de falar, né, pelos paraenses. Porque a pessoa sabe que tem, mas lá que não chega. Hoje, como eu já fazia vontade, eu pensei agora, senão já não teria mais. Porque quando chega, é rapidinho que acaba. Ela é uma sobremesa separada com queijo, com coco, entendeu? Aí ela vai ao forno com esse papel ali, que o cliente gosta desse papelzinho aqui que fica grudado. Aí, eu falei do tucupi, eu te perguntei sobre como é que tu sabe se o tucupi é bom. Mas eu sei quando a queijadinha é boa. A queijadinha é boa quando ela sai assim no papel. Quando o papel começa a desfazer, tu não consegue tirar. Aí tu sabe que a queijadinha tá boa. Né, Francisco? Olha aí, ó. Você pode ver que ela é bem cremosa, bem suculenta. Pois é, e assim, combina muito bem com essas comidas paraenses. Combina muito bem com... Eu acabo de tomar um tacacá, não é uma mani sobra. Come uma queijadinha, é, cara, não tem coisa melhor. Aquele tirar o gosto, né? Tirar o gosto. E sai satisfeita. Depois do tacacá, mani sobra, faz uma queijadinha. E aí daqui pra lá é só tirar aquele sono, que é domingo mesmo, né? Tirar aquele sono, que é domingo mesmo. E só relaxar. Diva, muito obrigado. Valeu por participar aqui com a gente, mostrar todas essas delícias. E claro, eu vou experimentar essa queijadinha. Porque eu sou fã de queijadinha, é, enfim. E aí a gente vai encerrando por aqui com a sobremesa. Diva, muito obrigado. Obrigada, eu agradeço. A gente fica por aqui, Sônia. Vai daí. E que essa queijadinha não chegou aqui, hein, Raul? Tô de olho, hein? Bom, a gente segue falando de Síria. Essa festa que mobiliza aqui a capital do nosso estado. De alguma maneira a gente vivencia. Seja acompanhando pela TV, seguindo aí as procissões, né? Porque não é só uma. Seja pra reclamar do trânsito. Enfim, de alguma maneira a cidade respira essa festa. E são diferentes olhares, diferentes perspectivas. Cada um vive o seu sírio. E foi isso que fez com que uma turma se reunisse e registrasse esses diferentes modos de vivenciar essa festa. E a Rayana, ela foi bater um papo com essa galera que a gente confere agora no Papo de Janelas. Olá, galera do Janelas. Eu sou a Rayana Serrão e tô de volta aqui no Papo de Janelas com vocês. Hoje a gente vai falar sobre uma minissérie super legal, Sírio, outras perspectivas, pra falar sobre esse projeto incrível. Eu já tô aqui de forma remota com o Tiago e a Luciana que vão contar pra gente sobre esta novidade. Obrigada pelo convite. Me chamo Tiago Thompson. Eu sou um dos diretores da série com a Luciana, que é minha parceira. Junto com a Treme Filmes, a minha produtora, que é a Melhor Produções, é quem produziu e tá aí produzindo e finalizando esse material. Que é um recorte um pouco diferente daquilo que a gente tá acostumado a ver do Sírio, num aspecto religioso. A gente, eu junto com a Luciana, tivemos a ideia de mostrar um pouco aquilo que está até a margem mesmo do Sírio, aquilo que está no entorno, que muitas das vezes a gente não tem ideia do que acontece. Aqui no Pará, sim, todo mundo sabe porque vive essa energia, mas eu que vim do Rio de Janeiro não tinha ideia do quão diverso era o Sírio. E a ideia da série é justamente mostrar essa diversidade que há. Eu sou a Luciana Vilme, sou doutora em Antropologia, trabalho com pesquisa e roteiro de filmes, documentários, há algum tempo. E é isso, né? Eu queria entender um pouquinho como é que surgiu essa ideia de fazer uma minissérie sobre o Sírio de Nazaré, que é uma das maiores manifestações religiosas e culturais também do Brasil. Quando eles tiveram a ideia, ele e a companheira dele, a Joana, de ir para o Pará, assumir algumas outras frentes de trabalho. Um pouco depois que o Tiago chegou, ele me ligou falando, olha, eu vou fazer um documentário, quer participar? E foi engraçado, porque foi... Aí eu acho que o Tiago pode contar melhor a partir do contato com o Paulo. Paulo Favacho, eu conheci o Paulo Favacho num trabalho logo que eu cheguei aqui em Belém. E aí ele me falando sobre a diversidade da Amazônia, a diversidade cultural. E ele falou que tinha gravado umas imagens sobre o Sírio, mas que tinha muita vontade de gravar um documentário. Eu falei, então, vamos fazer. Aí ele, sério? Eu falei, vamos fazer. Liguei para a Luciana, falei, olha, Lu, vamos fazer um documentário sobre o Sírio de Nazaré. E eu preciso de você comigo, você, enquanto antropóloga, enquanto pesquisadora, vai me ajudar nesse processo. E aí a Luciana veio de São Paulo para o Pará e a gente se organizou e saiu para gravar aqui. De alguma forma, havia ali uma urgência de se comunicar, uma urgência de passar o recado. Eles sempre me diziam que não queriam fazer um documentário sobre o Sírio nessa perspectiva religiosa. Eles queriam pensar em outras coisas além do Sírio. E eu ficava tentando entender, mas espera lá, o que é? Não é religioso? Está no Sírio? E como a gente vai filmar? O que a gente vai pensar em fazer? E aí vem esse nome, né? Sírio Outras Perspectivas. É pensar no Sírio como, de fato, o patrimônio cultural da cidade e que é presente cotidianamente no nosso estado, no nosso ser paraense. Como é que foi essa produção? Porque o Sírio, quando a gente fala de Sírio, a gente pensa em algo grandioso. Como foi essa organização de vocês? A minha produtora já tinha alguma caminhada no cinema de guerrilha, na arte independente. Então, a gente, de alguma forma, já estava acostumado a produzir arte sem muita grana. O documentário, ou no caso, agora a série, ela se justifica por si só, né? Então, seguindo o que dizia a Glauber, uma ideia na mão, uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, a gente vai longe. Foi o que a gente fez. A gente tem alguns equipamentos, longe de serem os ideais, mas a gente sabia o que a gente queria falar e onde a gente queria chegar. Então, as filmagens, de fato, acontecem nos quatro dias principais do Sírio, né? Alto do Sírio. Arrastado para a vular, a gente filmou algumas coisas, o Sírio fluvial. Nós filmamos a trasladação e o Sírio mesmo, de fato. O filme foi feito por muitos artistas, muitos produtores, uma galera que estava alinhada com o propósito de querer dialogar com outras perspectivas que permeiam o Sírio. As próprias personagens que compõem essa trama é uma mãe de santo, é uma drag travesti, é uma artista de rua, são dois barqueiros. Eles também vivenciam o Sírio, eles também contribuem para o Sírio. E eu acho que esse material, ele vai nos mostrar de que forma isso acontece. Que também é uma forma muito potente, também é uma forma muito importante, sobretudo, para abrir esse diálogo. Eu quero agradecer imensamente ao Tiago e à Luciana pela disponibilidade de compartilhar toda essa informação com a gente. Peço que entrem nas nossas redes sociais da Melé Produções no Instagram e da Treme Filmes. Arroba Melé Produções arroba Treme Filmes. Por lá, todo mundo vai saber as novidades, data de lançamento e também tudo o que envolviu esse processo criativo que foi a construção do documentário. Muito obrigada, gente. O Papo de Janela de hoje vai ficando por aqui. A gente se encontra numa próxima oportunidade. E a gente segue falando de cultura paraense. Agora está chegando o nosso top 3 com dicas de escritores do nosso estado. Oi, pessoal, tudo bem? Me chamo Tamiris Assunção, sou jornalista, idealizadora do projeto Tamir Reads no Instagram e hoje o pessoal do Janelas me pediu para estar aqui para dar três boas dicas de leitura da nossa literatura paraense. Vamos comigo? Bom, a primeira dica é literalmente apaixonante. Terra de Paixões, do Saulo Cisnando. Gente, esse livro é uma delícia de ler, super rapidinho, cheio de boas cenas, é quase uma novela, né? Tem um tom rápido, gostoso, bem açucarado. Há o melhor estilo daquelas aventuras românticas que a gente encontrava nos romances de banca lá pelos anos 90. Recomendo demais esse livro, Terra de Paixões, Saulo Cisnando. Bom, a minha segunda dica é para quem está morrendo de saudade do sírio, como eu. Outubro, Thiago e Júlio Martins. Esse livro também é um romance e é mais leve, é solto, é jovem, espirituoso e se passa no melhor momento da nossa cidade, que é no mês de outubro, no sírio de Nazaré. É possível a gente sentir aquele clima todo, sabe, de romance e de efervescência cultural e artística que só a nossa cidade sabe viver nesse período. Muito bom esse livro. Thiago e Júlio Martins e o seu outubro. E é claro, eu não poderia deixar de fora, para mim, o mestre da nossa literatura paraense, o Bel réu e o Edir Augusto Proença. Esse livro já é completamente diferente, traz uma narrativa muito crua, muito objetiva, muito direta, é uma Belém do submundo, a Belém das drogas, a Belém da prostituição, é o outro lado da nossa cidade, um lado que a gente tenta muitas vezes esconder e que está aqui totalmente bem retratado pelo Edir Augusto Proença. Recomendo demais essa leitura, pesada, mas muito, muito necessária. Bel réu, Edir Augusto Proença. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Me sigam, aproveitem para me seguir lá no Thumbreads, no Instagram, meu projeto literário, com boas de dicas de leitura e muito mais. Até a próxima. O Janelas vai dar uma pausa rapidinho e a gente volta já, já. O Janelas já está de volta. E a gente começa esse bloco conhecendo um cara que abre janelas. Como assim, Sônia? Conheça o Riva de Castro. Fala, galera, o Janelas. Meu nome é Riva Castro, sou fotógrafo de paisagem e transformo as minhas fotografias em quadros fine art. Eu fotografo desde os nove anos de idade, aprendi com meu pai e tinha fotografia como um hobby. Há cinco anos atrás, eu larguei meu trabalho para viver de fotografia. Comecei com fotografia de eventos e depois descobri a fotografia de paisagem. Na fotografia de paisagem, eu descobri que eu poderia fazer quadros. E hoje eu vivo da minha fotografia o meu trabalho de fazer quadros. E a minha especialidade hoje é vestir paredes. É vestir paredes com arte. É colocar janelas onde elas não existem sem quebrar a sua parede. O que eu mais gosto de fotografar é Belém. Além de Belém, claro, outras paisagens de praia, floresta, montanha, cachoeira. Mas eu sou apaixonado pela minha cidade e eu gosto muito de fotografar Belém. Às vezes a gente passa por lugares e não percebe alguns detalhes. A vida é muito corrida, a vida é muito atribulada de trabalho. Então a gente acaba não percebendo alguns detalhes que são muito bonitos na nossa cidade. Ângulos diferentes. Eu gosto de pegar o barco e sair por um mundo fotografando a orla de Belém inteira e olhando de onde a gente não é acostumado a olhar. Então quem quiser conhecer mais um pouco do meu trabalho pode acessar meu Instagram que é o arroba rivaasa100 asa100 por conta do filme que eu sou da época da fotografia analógica então fotografava um filme que existia. Hoje é ISO e na época da analógica era asa100, asa200 e o meu é asa100. E está chegando o nosso quadro Mestres. Nós vamos conhecer o trabalho do Saci Ângelo que produz bonecos que representam a cultura amazônica. Olha aí. Eu sou oriundo de Alenquerque. Fico aqui no oeste do Pará. Quando eu morava na Bahia eu comecei a trabalhar com arte, com cultura na Bahia. e a cultura afrodescendente ela é muito forte, muito forte aquela coisa mas não tem a cultura indígena. A cultura indígena ela não é tão forte como a cultura africana. Eu achava que aqui na Amazônia a cultura fosse uma coisa levada a sério. E quando eu cheguei aqui no Pará aqui em Belém que eu fui dar aula na Fundação Curro Velho que eu fui representar IAPI percebi que existia uma certa resistência com a cultura. As pessoas... Muita gente não gosta de ser índio não gosta de ser caboclo não quer ser preto subestima a própria cultura. Aí foi que eu comecei e disse eu vou fazer um trabalho que resgate a cultura nossa cultura de base do povo da Amazônia. Primeiro eu faço uma pesquisa muito profunda porque o meu objetivo é resgatar e perpetuar a cultura popular na Amazônia. Aí o que eu concluo na pesquisa aí eu vou na região de onde é a lenda procuro ver o que eu tenho em bibliotecas em acervos converso procuro conversar principalmente com pessoas de mais idade eu tenho Curupira Bouto Iara Matilda Pereira Jurupari Mapinguari Vitória Reja Mani Saci a Índia Kamiaba eu faço tudo eu desenho o boneco depois que o personagem está concluído eu preciso fazer a modelagem que já é um trabalho de costureiro. Boneco de pano foi uma arte que foi desimada porque outrora antigamente as pessoas eram todas seus avós e os avós brincavam com boneco de pano só que com a coisa da cultura cristã esses bonecos passaram a ser vistos como bruxas a ser vistos como coisas malé feitiçaria coisa da feitiçaria coisa dos negros que fazem voodoo essas coisas então surgiram os bonecos de plástico eu tenho meu trabalho pelo mundo todo agora está indo os bonecos que vão ser expostos na Alemanha e na na França eu sinto uma vontade de que não acaba essa cultura do bonecos eu tenho muita vontade de ensinar a fazer bonecos eu vivo me oferecendo da oficina eu dou a oficina na França Alcorro Velho eu dou a oficina para onde o que eu puder fazer eu dou até aula até de graça eu sou o mestre Saci Saci Ângelo eu faço esse trabalho com muito carinho com muita seriedade eu acredito que essa é a minha parcela de contribuição no processo da perpetuação da cultura dos povos da Amazônia tenho o maior prazer em receber quem quiser conhecer mais sobre esse trabalho no Instagram Saci Ângelo muito importante a gente ter pessoas como Saci Ângelo que mantenham a nossa história e a nossa cultura vivas bom agora a gente vai conferir uma rádio web muito especial ela é feita por alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAI roda aí um, dois, três testando e é assim que começa a rotina do Clebson na Rádio APAI ele é apresentador e produtor do programa Memórias Musicais que te leva para uma viagem musical através do tempo Olá boa noite começa agora mais um Memórias Musicais nesta sexta-feira dia dia 6 de agosto de 2021 com Clebson Peguipe eu quero recordar com vocês algumas músicas que fizeram sucesso nessa paranhete de Pego e de Pará começam os trabalhos todas a segunda-feira já a partir das dez e meia da manhã começo os trabalhos e vou até doze horas vou até doze antes de eu vir para cá eu seleciono as músicas através de CD e DVD e LP através da internet no celular a rádio nasceu para divulgar a instituição mas hoje ela funciona mais como um meio de inclusão das pessoas que são atendidas por lá ela surgiu como uma forma de divulgação da instituição e aí em parceria com assistência social a gente mudou um pouco o foco do programa do estúdio em si e aí a gente assistência social decidiu em comum acordo com a comunicação e com outras áreas da instituição dar foco na pessoa com deficiência o trabalho da rádio traz resultados que vão além dos atendimentos comuns e despertam outras habilidades então a rádio na verdade ela ampliou totalmente as nossas intervenções do ponto de vista de reabilitação a gente sai daquela salinha específica de atendimento e a gente vem para o estúdio com N possibilidades de trabalho e aí aqui no estúdio eu consigo trabalhar aspectos de atenção concentração criação de raciocínio de discurso a Patrícia que foi na geologia trabalha esses aspectos de linguagem de uma maneira muito mais prática de uma maneira que trabalha também aspectos sociais então a autoestima trabalha também o próprio contato deles com outras pessoas a gente consegue romper barreiras também porque a ideia do estúdio é que a gente possa conectar também com outras pessoas fora aqui da instituição então a gente recebe convidados aqui e isso expande muito isso amplia muito a nossa atuação aqui E aí curtiu o projeto? Tu podes ouvir a rádio pela internet e viajar no tempo junto com o Clepso Felipe no programa Memórias Musicais Pra começar trazendo é Roberto Barreiros Não Quero Voltar Atrás Diana Moça Se Pega Com Amor e Isso Mael Carlos O Espantário Matéria Linda Matéria Linda A gente vai ficando por aqui mas eu quero lembrar que o Janelas vai ao ar sempre às 7 horas da noite da sexta-feira com horário alternativo no domingo às 8h30 da noite e se você tem uma história você conhece algum projeto que acha que combina com o nosso programa nosso e-mail janelasdagente arroba funtelpa ponto com ponto br e o nosso whatsapp 919-888-351-25 vejo você no próximo programa